69,853 kg, 154 libras, luvas, 10 onças, 284 gramas, árbitro desse combate é o querido Eugênio dos Santos, Juízes, Vaciara, Marcos Reis e Leonildo Souza, o cronometrista é o Guilherme Castagnasi, anunciando então, córner azul, debutando aqui na sétima edição do salva do campeão, com a salva de palmas dos presentes, o atleta desse combate, córner azul, Eduardo Terrencio! Aplausos 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 Seu adversário Retornando aos ringues Campeão mundial Na sua Enquanto atleta Olímpico Retomando ao ringue Depois de um momento crítico da sua vida Lutando contra as drogas E a gente fala com bastante orgulho Porque um grande exemplo De superação E é com grande prazer Que eu anuncio o atleta Do corner vermelho David Louvinson O árbitro orienta os atletas Agora ele consulta as mesas E o gênio determina Primeiro round Com a dole O árbitro orienta os atletas O gol O gol O gol Ação, tem que ir no lãs, tem que ir nessa Ação, tem que ir no lado, tem que ir no lado Ação, tem que ir no lado Ação, tem que ir no lado Ação, vai ação, vai eu direto embaixo Demitinho, direto embaixo Entro, trabalhando, movimentação Tá muito parado, senhor Essa é a combinação de três pontos Obrigado. 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 Final do primeiro round. Segundo fora. Segundo round. Com ação de palmas. Existe. Ação de palmas. Aparece-se. Com o março, o março. Com o março. Com o março, ação de palmas. Com o março, ação de palmas. Est closer. Com ação de palmas. É isso aí, isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Segundo fora, esse é o quarto e último round. Deixa o trono, deixa o trono ali. 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 Muito bem, vamos anunciar então Juízes, Guaciara, 39 a 37 Marcos Reis, 40 a 36 Leonildo Souza, 40 a 36 Portanto, resultado desse combate Vitória por unanimidade Atleta do Corno e Vermelho David Aurelson Parabéns aí aos atletas O primeiro combate dessa noite